Vini, você tem alguma dica de guitarra pra passar pra galera aí hoje? Dica de guitarra pra galera hoje? Te dá uma dica pra você deixar seus bands mais poderosos, hein? Sabe aquelas melodias com band que tem aquele band bem demorado? Tipo o início do solo de canfá, tablinambi? Você pega essa nota e no inicinho do band você dá uma leve desafinada e depois volta, saca só. Dá todo o chance. Se você colocar o vibrato, então fica mais legal ainda. Quer ver um outro exemplo? Come Together dos Beatles, por exemplo. E aí acrescentando o vibrato, fica show.